O cenário já está montado, as câmeras apontadas e todo mundo está de olho no que vai acontecer neste fim de semana aqui na cidade do Panamá. Isso porque a capital panamenha vai sediar a sétima edição da Cúpula das Américas. Pela primeira vez desde que o encontro começou a ocorrer em 1994, representantes dos 35 países do continente americano estarão presentes aqui na cidade panamenha para discutir, entre outros temas, como promover o crescimento econômico com igualdade e cooperação entre os países. E os jornalistas que vierem aqui para a cidade do Panamá para acompanhar as discussões nesta sexta e neste sábado, entre eles equipes de televisão dos 35 países do continente americano, vão acompanhar as discussões dos chefes de Estado, com uma presidenta Dilma Rousseff, que já confirmou presença aqui no encontro do Centro de Convenções Atlapa, que fica na região central da cidade do Panamá. É daqui que vão sair os sinais, as informações, visões e decisões dos presidentes, chefes de Estado e presidentas do continente americano sobre diversos temas, entre eles saúde, educação, meio ambiente, democracia e cidadania nas Américas, no continente americano, a partir da sétima Cúpula das Américas.